o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o chapinha aí galerinha hoje eu vou estar ensinando se pegar um item top aqui galera é esse urso aqui galera não vai tá pegando ó assim que marcar 800 pontos galera aqui para tá ganhando esse UGC certo galera é um item de costa galera não adianta vir aqui ó não ganha desse lado ó iniciante tem que vir no pró entendeu que não vai ter que fazer acertar esses cocô aí ó essas Nutella aí ó tá vendo esse aqui você ganha cinco segundos esse aqui você ganha cinco pontos esse dez pontos e esse cinquenta pontos acertar esse aqui se você acertar é você fica sem jogar os papel ali por um tempo entendeu vamos lá galera vamos tentar fazer isso aqui agora já vamos lá e ver aqui ela já começou e vamos ver e vamos embora galera tem que fazer 800 pontos galera tem que ser no pro galera no iniciante não funciona já tentei não ganha nada certo perde só tempo lá e Deus tem que vir aqui no pró vai ter que tomar cuidado com as que eu acerto lá isso bugou e cuidado para acertar o vermelho lá e entendeu e vambora vambora e sempre tenta acertar aqueles verdinho ali que dá tempo entendeu esses outros aí ó e aí eu posso ver meio dá mais ponto amarelo também dá cinquentinha certo né vambora vamos aqui nesse nesse também pegando aqui os que dá mais né galera ser esperto vamo lá vai nesse e embora opa esse daqui é os é os ouro é o meu amigo embora o jogo da Nutella e vamos lá tá indo bem tá muito bem eu vou ficar em acertar os que dá mais né 600 pontos galera é rápido senão já ganhei esse item aí errei e pouco tempo cadê os tempos e já tá querendo tá passear aí para mim não ganhar vai 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 ver nossa acabar o tempo não vou ganhar e aí meu filho aí 800 pontos galera conseguimos é boa E aí E aí e pronto acabou galera ganha mãos dois em brema ali isso significa que o item já é nosso galera eu vou mostrar para vocês lá no inventário vamos lá galera a sair aqui certo e aí não tem que ser no pro galera se não for no próprio não pega o item galera e aqui que personalizar e roupas acessórios e aí e o ombro posto e aqui galera o urso que nós acabou de ganhar galera top demais hein para carregar aqui vamos ver se carrega né carregando e aí carregou galera mostrar para vocês aí galera que urso da hora em galera top demais em galera galera quem quiser tá obtendo item aí galera entendeu tem que ir no pro no pro não vai no iniciante não funciona já fui iniciante não consegui pegar certo galera quem quiser pegar esse urso aí ó top demais vou deixar o link do mapa na descrição galera e quem gostou do vídeo aí galera deixa o like aí se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós tchau